No próximo capítulo da novela cheias de charme. Uigia entra em casa, e se depara com Brunessa lá, a quem ela não conhece, e imediatamente a confronta, exigindo que ela saia. Brunessa tenta explicar que está apenas cobrindo uma emergência para Jurema, mas Uigia continua gritando para que ela saia. Alejandro tenta intervir para explicar a situação, mas Uigia o repreende severamente, acusando de trazer uma mulher para dentro de casa enquanto ela estava fora. Ela expressa sua preocupação e indignação com a situação, enquanto Alejandro tenta se justificar dizendo que Brunessa já estava lá, e é colega de trabalho de Jurema. Uigia, enfurecida, grita com Alejandro para que saia de casa imediatamente, recusando-se a olhar para ele. Alejandro, chorando, concorda em sair. Fabián está sofrendo com intensa dor após ter sofrido queimaduras de segundo grau no rosto. Giannini explica que haverá formação de bolhas, e que é possível que não haja cicatrizes, se a recuperação correr bem. Tom tenta tranquilizar todos, mencionando a importância de Fabián manter uma imagem perfeita devido aos seus compromissos como artista. Fabián, desesperado, lamenta sua situação e teme pelo futuro de sua aparência. Simone e Tom tentam acalmá-lo enquanto ele chora, e expressa sua angústia com a possibilidade de não se recuperar completamente. Sidney está chocado ao descobrir, que está alugado na casa de Verônico, enquanto ocorre um grande tumulto. Rosário explica que Cheyenne entrou na casa de forma assustadora, como uma conga. Sidney questiona como isso foi possível, e Rosário diz que precisará explicar melhor, como Cheyenne conseguiu entrar. Ela decide deixar a explicação para o dia seguinte, pois está exausta com os acontecimentos do dia. Brunessa pergunta a Jurema, como está sua filha. Jurema responde que está ótima, graças a Deus, e pergunta sobre o trabalho de Brunessa. Brunessa então revela que houve problemas significativos. Surpresa, Jurema pede para Brunessa explicar o que aconteceu. Brunessa expressa sua preocupação sobre como Jurema, está lidando com um espanhol específico e pede para ela se controlar. Jurema fica chocada e pede para Brunessa continuar com a história. Em é surpreendida quando Brunessa revela, que o Higia pegou com Alejandro. Rosário pergunta socorro, se ela dormiu bem e menciona, que Cheyenne invadiu a casa no dia anterior. Ela quer saber como a porta da cozinha estava aberta. Tem a confronta Jurema por não ter avisado sobre o interesse de Alejandro por uniformes. Jurema tenta se justificar dizendo, que Brunessa estava apenas ajudando-a, pois precisava pedir Jessica, que se machucou. Brunessa confirma que foi a casa apenas, para esperar o técnico do aquecedor. Penha lamenta a situação e questiona Jurema sobre como ela permitiu que isso acontecesse, considerando que tinha sido avisada anteriormente. Jurema menciona que Alejandro saiu de casa dizendo que ia dormir fora. Brunessa defende Jurema, colocando a culpa no espanhol que traiu sua esposa. Penha expressa compaixão por sua amiga, considerando toda situação complicada em que estão envolvidas. Ligia sofre com a traição. Penha está frustrada, porque Ligia não atende suas ligações, preocupada com o que ela está passando. Elano comenta que mentir para Alejandro da última vez não adiantou, pois ele aprontou novamente. Penha explica que pensou, que Alejandro teria mudado após Ligia quase morrer. Ela está muito preocupada com o estado emocional de sua amiga. Elano expressa sua opinião, de que Ligia precisa passar por tudo isso, para se libertar de Alejandro e merece alguém melhor. Penha lamenta profundamente a situação de sua amiga. Elano decide ir ao novo escritório com Otto, mas acredita que Ligia não estará com a cabeça para o trabalho. Ele espera que um novo projeto ajude Ligia a superar essa fase difícil. Socorro pede desculpas a Rosário repetidamente, explicando que deixou a porta da cozinha aberta, o que permitiu que Cheyenne entrasse. Rosário tenta entender o que aconteceu, e Sidney também entra na conversa, questionando como Socorro deixou a porta aberta. Socorro explica que seu irmãozinho estava passando mal, e ela saiu correndo para ajudá-lo, o que permitiu a entrada de Cheyenne. Ela se culpa pelo incidente, e está disposta a aceitar qualquer punição. Rosário pede para Socorro parar com as autorrecriminações e indica, que não se trata de perdoar, mas de entender o que realmente aconteceu. Sidney suspeita que Cheyenne armou tudo, para tirar Socorro do caminho, e conseguir entrar na casa. Socorro confirma que foi exatamente isso que aconteceu. Rosário expressa preocupação, e um pressentimento ruim em relação a Socorro. Otto e Elano discutem sobre o retorno ao escritório, e a possibilidade de mudanças. Eles mencionam a construtora Maru Werneck, como um grande cliente, que garantirá atividade para o escritório. Discutem a importância de lidar com causas de retorno moral além do financeiro. Elano expressa interesse em recrutar a advogada doutora Uigia para o escritório. Marisette é introduzida, como a nova integrante da equipe, elogiada por Otto por seu potencial como cabo eleitoral. Elano e Marisette recordam sua parceria anterior no escritório Sarmento. A cena termina com Otto mostrando Elano sua nova sala, o que surpreende, e emociona Elano, que agradece a gentileza de Otto. Isadora comenta com Conrado sobre o jantar de Alice Abreu, dizendo que foi incrível, e que ele deveria ter ido. Conrado responde perguntando por que ele deveria ter ido, para ficar ouvindo mesmo, papo do pessoal que estava lá. Isadora lembra Conrado, que ele costumava gostar desse tipo de interação social, mas Conrado argumenta que era o outro Conrado que gostava disso. Ele lamenta ter que acordar cedo agora para vender sapatos, e ter que lidar com aquela gente no trabalho, ao contrário de antes, quando podia ficar em casa sem preocupações. Ele então decide ir embora, para evitar problemas com seu gerente. Conrado chama por Sida, para conversar fora da casa, indicando que eles precisam discutir algo importante. Sida responde de forma fria, dizendo que não tem nada para conversar com ele, e pedindo para que ele esqueça. Enquanto isso, Ariella interrompe chamando por Sida, e perguntando se ela viu o que Cheyenne fez. Fabián inicialmente comenta que pensou, que Giannini tinha desistido do seu caso, ao que Giannini responde explicando, que estava ocupado com outros pacientes, mas que isso foi bom, para dar mais tempo para a medicação, e a atadura fazerem efeito. Em seguida, Tom menciona a pressão da imprensa querendo notícias, mas ele decide esperar para ver, se a máscara que Fabián está usando funciona, sugerindo que, se Fabián melhorar logo, eles poderão mostrar seu rosto, e acabar com os rumores. Fabián então questiona se seu rosto ficará marcado, preocupado com as consequências. Giannini tenta acalmar Fabián, dizendo que vão ver, depois que removerem a atadura final, garantindo que vai ficar bem. Mais tarde, Fabián, ansioso para ver seu rosto, pergunta como está sua aparência, pedindo para que alguém lhe diga logo. Simone e Tom se chocam com o rosto de Fabián. Fabián, ansioso para ver seu rosto de Fabián, ansioso para ver seu rosto, Obrigada. Efestes para ver seu rosto de Fabián, ansioso para ver seu rosto, ein estar em polha adaptive a respeito urbanizar sua trips away to sete ouro de Fabián. Continua a segurar e segurar que em queい paiva de Fabián montaura desapareça. Entra aí em também. Anal 779 euros.